Fique por dentro agora das últimas notícias ligadas ao ator Jean Yaman, de Istambul para Milão. Esse homem não para e se a gente dá uma piscada ou dorme um pouquinho, a gente já perde as notícias. Porque o ator está vivendo um momento frenético, envolvendo várias situações de eventos e novidades de trabalho. Então, pessoal, fica ligadinho nesse vídeo porque tem atualizações e notícias novas. Amanhã, o ator Jean Yaman vai participar de um evento muito especial e eu também vou explicar para vocês como assistir esse evento. Também trago atualizações de Eu Turco, que aparentemente ocorreu aí uma pequena mudança. E também vou falar de uma situação um pouco engraçada que rolou na TV da Turquia com fãs italianos. Você não vai querer perder todas essas notícias. Então, fica ligadinho nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando aqui aquele like super mega especial. Também convido você para me seguir lá no Instagram. É só me procurar por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então, fica por dentro das últimas notícias do ator turco Jean Yaman. Como eu falei, esse menino não para. Fez uma noitada na Turquia e já está novamente na Itália para participar de um grande evento. Algumas horas atrás, postou esse videozinho aqui em seus stories. Jean que está agora em um hotel em Milão chamado Mandarim Oriental. Aqui algumas fotos do hotel para você ficar por dentro. E Jean também postou essa imagem aqui, já mostrando para a gente que amanhã estará no grande evento de Dolce Gabbana. Jean que tem sido aí um nome forte dessa marca italiana. E como assistir esse grande evento amanhã ao vivasso? Basta vocês seguirem a página oficial do Instagram de Dolce Gabbana. Tem que ter ali aquele asozinho de oficial. Depois de seguir ali a página, vocês vão encontrar o link do evento para assistir amanhã. E para você não perder nada, ficar por dentro das atualizações, é só você ir lá naquele sininho de cima e pedir para receber todas as notificações dessa página. Certo, pessoal? O Twitter também vai estar bem empenhado em divulgar aí tudo o que vai rolar nesse grande evento. Para celebrar Jean Yaman, que vai participar do desfile de moda Primavera e Verão 2023. E com certeza, virão surpresas nesse evento. E já estamos todos curiosos com o modelito do galã turco. E agora eu quero atualizar vocês sobre uma nova mudança que ocorreu na série da Disney Plans El Turco. Ficou esclarecido que as filmagens da série El Turco não seriam mais gravadas na Turquia, que seria ambientada na Itália e na Croácia. No entanto, houve novamente uma mudança nesses locais de filmagem. Foi alterado e foi decidido filmar toda a série na Hungria, segundo as últimas notícias. Mais cedo, eu tinha mostrado para vocês uma foto do Jean com amigos na Itália. E eu quero falar sobre essa questão aqui nesse vídeo, né? Como o Jean dá importância às suas raízes. O pessoal conseguiu resgatar em uma foto desse mesmo amigo, mostrando a importância do Jean nas relações, nas amizades, independente do sucesso que alcançou. Ele não esquece as suas origens e seus amigos. E lembra que eu falei que rolou uma matéria na TV da Turquia, mostrando aí fãs da Itália indo conhecer a cultura da Turquia. Então, foram entrevistadas essas fãs que se organizaram aí em grupo. E aconteceu algumas situações interessantes para a gente conversar aqui. Uma das fãs, que é bem conhecida no Instagram, por ser fã do ator Jean Yaman. Se eu não me engano, ela apareceu naquele grande evento que teve do concurso do perfume, onde ia ter uma sessão de fotos com o ator, que é a Corina Baila. Acho que é assim que se pronuncia. Ela falou em seu Instagram sobre essa situação inusitada. Vou contar para vocês mais ou menos o que aconteceu aí. Então, rolou uma entrevista, queriam saber aí dos gostos de quem cada uma das pessoas mais gostava, dos atores. E rolou, digamos assim, um pequeno boicote a quem? Ao ator Jean Yaman, que foi citado, claro, mas foi cortado na reportagem. E a Corina, em seu Instagram pessoal, relatou toda essa situação. Também esclareceu que está gravado, que ela gravou. Então, dá para ver lá no Instagram dela esse momento da entrevista, que ela cita o ator Jean Yaman. E eu vou ler para vocês aqui na íntegra um dos posts dela, aonde ela conta aí um pouquinho desse momento e dessa reportagem. Bora entender, então, todos esses acontecimentos. A Corina nos diz assim. Do serviço ao TV Show News. Como podem ver, eles obviamente cortaram o que eu disse, entre linhas. Mas nós gravamos antes de pronunciar aqui o nome de outros atores. Eu disse Jean Yaman. Ela deixou bem claro, né, que todos ali têm a sua preferência. Mas que o Jean ali, ele tem todos os méritos, até mesmo de tanta gente viajar para a Turquia. Aí ela comentou que elas dançaram ali, né, uma dança que é bem difícil. E que não estavam acreditando muito que elas iam conseguir ali fazer os passos. Então, surpreendeu as pessoas. E agora eu vou ler para vocês uma outra parte também que ela postou em seu Instagram. Falando ali de algumas situações que aconteceram nessa reportagem. Bem interessante, como eu falei. Porque, de alguma forma, precisam, né, cortar ali o nome do Jean. A gente acha, às vezes, que é exagero, né, essa implicância, enfim, dos jornais. Mas, aparentemente, não. Então, eu vou ler para vocês aqui a postagem. Ela diz assim, falei em Jean Yaman, na Turquia mesmo que eles não queiram. Entrevista, né, no TV Show, um canal muito seguido na Turquia. Porque transmite muitas séries de TV, incluindo Erkissikus. E tudo no canal 5. Não consegui nomear nenhum ator. Mas, posso falar, em geral, sobre a nossa paixão pela Turquia e como a temos. No entanto, não podia deixar de nomear quem, para eles, é inomeável. Aí, falei assim mesmo. Ouçam bem o que eu digo. Morri de rir. Não sei se a tradução aqui está bem exata. Já peço desculpa por qualquer erro. Dei algumas arrumadas aqui, até quando estou lendo para vocês. Mas, trazendo para vocês essa curiosidade interessante. E agradecer aí a fã por ter compartilhado com a gente esse momento, né, E ter esclarecido o que rolou nos bastidores. E acrescentei também essa foto que foi publicada há pouco tempo. Uma foto novinha aí do ator Dhan Yaman. Então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês as últimas notícias relacionadas ao ator turco Dhan Yaman. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve. Fui.